Fala galera, aqui quem? Fala vagabos com mais um vídeo de Fortnite com o novo modo explosivo 2.0, mano, que lançou ontem, né? Muito parecido com aquele outro modo explosivo que veio já faz alguns meses, mas esse aqui agora tem o Mr. Lagueado, né? E tem a C4 também. É isso aí, mano. Vamos cair aonde? Nossa, vamos cair muito ali, mano. Pulei. Sinceramente eu não sei onde é que eu vou cair, mas foi. Ah, não sei onde é que eu vou cair. Eu pulei pra ir pra fonte salgada, mas não me deu mais vontade de ir, mano. Ah, vamos. Vamos. Vamos, né? Vamos ali. Ô, louco. Nossa, tem bastante gente indo aí, mas tudo bem. Vou tentar cair no poço e já pegar o quê? Uma bazuquinha. Tem bazuca? Não tem. Acho bom ninguém vir aqui. Ah, saudades e item, né? Ô, jogo, eu tô ligado aqui, tipo, eu preciso de munição e tudo mais, mas... Ah, thanks. Uma bazuquinha é bem, né? Vamos fazer o quê, mano? Eu tô só com uma bazuca. Não é tão bom assim. Tá dando material dobrado também, né? E eu acho. Pelo que eu percebi, sim. Ó, tem um baú aqui no posto. Tem um baú no posto, não tem na casa, onde é que eu vou? Ok. Ô, louco. Ô, louco. Deixa eu botar a bazuca aqui, mano. Vai ficar melhor pra mim. Ninguém vem nessa casa? Ok. Foi um cara. Vem, vem. Eu sei que tu quer entrar na porta. O cara se matou, mano. Será que ele morreu por causa da minha C4? Acho que sim, hein? Não queria dizer nada, mas acho que foi. C4 é... Ganha vida aqui, né? Ô, louco. Meta kit nada. Eu quero a granada... Ah, só uma. Aí o jogo não gosta de mim. Vamos lá pra cima. O cara se matou, mano. Aí também tá na Disney. O bom desse jogo aqui, desse modo de jogo, é ter bastante material, né? E ter missão teleguiado, mano. Aquele missão teleguiado é OP pra garai. Não quero falar nada, mas ele é OP. Meu amigo, eu tô com essa conta aqui, mano, porque eu fiz os testes lá dos gnomos. Aí eu continuo com essa conta aqui. Tava fazendo os testes lá pra onde é que estavam os gnomos e... Ficar saindo da partida e tudo mais, né? Vamos lá tentar achar alguém. Lá no fundo, tô vendo um cara. Olha ali... O cara não me viu, né? Agora o cara me viu. Nossa, mano, o cara quase me matou, velho. Fala que esse missão é OP, mano. What the fuck, mano? O cara quase me matou usando o negócio de perto, mano. O que foi isso, mano? O que foi isso, mano? Tá, eu não vou mais alançar a granada. Porque aí não vai dar, né? Preciso me curar, mano. Nossa, o cara usou o missão teleguiado, tipo... Na minha frente, mano. Quase me matou. Pra vocês verem ao nível OP do negócio. Tem um cara por aqui, mano. Cadê o cara que tava lá em cima? Cadê você? Mano, o missão teleguiado é... É a obesidade do negócio. Mano, eu tinha um cara que passou por aqui. Só se ele desceu pra Tomate. Tomate. Misturei Tomate com Tomate. Tomate. Ou ele entrou ali dentro, né? Ah, tô vendo, cara. Tô vendo, Meliante. Ô, louco. Tem uma boa cuidar pra tomar um tiro daqui, né? P essência, o cara me acerta, mano. Eu matei ele. O cara vai correr lá pra cidade Tô vendo ele Aqui atrás da árvore Não Ele foi lá pra dentro então Tá, eu tô vendo ele, tá lá dentro do tomate Vamos se esconder aqui Vamos dar aquela apavorada no cara O cara tá onde, mano? O cara tá lá dentro? Ai, eu tô trollando o cara, tá lá dentro Eu vou ter que matar esse cara, mano O cara tá atacando Uma bazuca normal em mim O que que foi isso? Que barulho foi esse? Alguém escutou? Eu escutei Esse aqui eu tenho o jump, né? Então eu tô sussa Tô sussa Deixei de matar aquele cara, mano Tirei auto HP dele Não sei se ele se curou Mas enfim, né, meu? Eu vim aqui mocar e dar um tiro de bazuca lendário aqui De perseguição Mister Automático Opa, escudinho Peraí Vamos calcular Vamos calcular aqui Será que o tiro sai por aí, mano? Não, não sai O melhor não arriscar Vamos dar um tiro aqui, mano Dá um tiro pra... Não, não Tiro pra cá Mano, eu tô na brisa Eu taquei o tiro de... Mano, eu taquei o tiro de bazuca normal, no maluco Tô na brisa, mano E eu achando que era... Que era bazuca teleguiada, meu bagulho Deixa eu pegar essa bazuca roxa E é nóis Vai, tem um cara que falou de jump aqui, mas... Acho que não Tem um cara aqui, tem um cara aqui, vai Não Vamos ver se tem alguém ao redor de mim Acho que não, hein Mano, essa bazuca é muito OP, véi Olha os cara lá tretando Estou vendo E aí, brother, beleza? Eu não sei onde é que tava o cara que deu um tiro de... De bazuca Tava lá no fundo, mano Ô, louco, outra bazuca tá ligada? Mas não preciso Preciso desse jump Esse jump é bom Ah, tomei num cara Eu vi um cara Eu vi um meliante ali, mano Vamos fingir que a gente não viu ele É já que eu... Uuuuh Opa Eu acertei, hein Acho que eu acertei... Cadê o cara, mano? Ah, tá aqui Tá vindo aqui agora, né? Com certeza Sabia? Ela acha que eu tenho paredes potentes? O cara... O cara foi inteligente Eu louco O cara explodiu o outro, hein Opa Opa Acho que eu sei onde você tá, hein, jovem Acertei Acertei o jovem Tá, tem um jovem lá Aquele lá que eu tinha acertado Vou só mocar aqui, né? Mano, que porra foi essa, velho? O cara deu 709 tiros de... Matou Ah, mano, aí Não, aí também o cara tá até querendo me matar no... O cara tá querendo me matar no... No míssel teleguied, é isso mesmo? É isso mesmo? O cara... Man, 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 man Mano... Não, não, não... Isso aqui... Essa aqui eu preciso prestar continência Porque... Não, essa o cara se empolgou na bazuca teleguiada Ah, mano, eu só matei em 3, velho Só matei em 3, mas... Nossa, engraçado essa partida Mano, é muito da hora de mexer no míssel teleguiado Na moral Acho que eu não joguei tão bem assim, mas... Deu pra ganhar, né? O que importa foi que eu me diverti Que eu tô jogando com o míssel teleguiado Um modo muito da hora pra... Acho que é mais da hora ainda pra você treinar o míssel teleguiado, mano Porque... Mano, o negócio é muito OP comparado com os outros... Os outros bazookas aqui, tipo... Pelo menos aqui nesse modo, né? Mano, enfim Se gostou, deixa o like que nos ajuda demais, mano Espero que você aproveite esse modo também, beleza? Então é isso, galera Aquele é o abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui!